Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Constantino trazendo um resumão aí da semana, tudo o que rolou, a visita do presidente Macron ao presidente Lula as fotinhas ali, vários memes rolando na internet, se vocês viram os memes gente, a internet é uma brincadeira zoaram bastante aí as fotos deles né, um segurado na mão do outro, soltando balãozinho é, e o Lula fingindo que é contra o amadurecido lá né, mas faz parte da narrativa né, o homem é mestre em narrativas quero deixar os créditos ao canal do Constantino, pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal botão aí abaixo escrito inscreva-se, acione também o sino e vamos lá assistir esse vídeo juntos assista até o final, vale muito a pena hein pessoal e vamos lá, vamos continuar falando do capiroto vende-se democracia, entrega-se tirania, coluna do Marcel Van Ratta na Gazeta não adianta Lula esbravejar e tentar corrigir o rumo no grito em reuniões ministeriais, a queda de sua popularidade está diretamente relacionada com as suas ações e vitupérios públicos, inclusive no que diz respeito a bajulação de tiranias e até de regimes terroristas para poder demonizar Israel Lula ensaiou e muito mal ensaiado, na minha opinião, uma rusga com Maduro e teve muita gente que quis cair nesse teatro chinfrim ó, Lula criticou Maduro, Maduro reagiu, meu Deus, o que está acontecendo? o que está acontecendo é um teatro, o Mequetrefe do Foro de São Paulo porque Lula virou um párea mundial, viu que está tendo um desgaste maior do que esperava e está tentando aparar as arestas, entrar um pouquinho mais no personagem que o Estadão a Globo criaram para ele, o Mandela moderado, democrata, pacificador ninguém cai nessa, o Maduro não virou ditador da noite para o dia, acabando com eleições agora o Maduro faz isso desde que assumiu o poder de Hugo Chávez, que já fazia isso há 20 anos que a Venezuela é uma ditadura terrível, que persegue opositores e há 20 anos que o Lula e o PT apoiam esse regime com vídeos e tudo mais chamando de democracia relativa ou excesso de democracia e por aí vai então não engana ninguém, é como disse o mestre Guzzo na Gazeta não adianta tentar fugir e fingir, Lula sempre será a favor da ditadura de Maduro é um teatrinho patético, a democracia não pode voltar à Venezuela enquanto os ditadores continuarem sendo ditadores e debochando das orações do Itamaraty com eleições como essa, e veja, na notinha do Itamaraty, na figura daquele cara patético que bajula o Putin e demoniza Israel, o Mauro, eles do governo Lula deram até uma lição ao Maduro olha, se houvesse uma decisão judicial contra os candidatos, vá lá, ou seja, aprende com o Brasil bota o TSE aí na Venezuela com um xande para chamar de nosso e aí resolve as aparências então até isso teve na notinha, ninguém cai nessa agora olha a que nível chega a loucura ou a desonestidade dessa gente Maduro e Putin são conservadores como Bolsonaro Lula é democrata, opina o tal de Tales Faria mas é um débil mental, ou um desinformante bom, o Barroso chamou a ditadura da Venezuela de direita porque é uma ditadura que conta com militares esse é o conceito dele de direita mas, vamos lá, é um esforço muito ridículo também de tentar jogar agora que o Lula finge que é crítico do Maduro a Venezuela para o lado de cá e associar ao Bolsonaro porra, o Lula apoia Maduro e Chaves desde sempre quer fazer tudo igual, confessa que dirige na mesma direção só que Chaves dirigiu uma Ferrari, Lula, um Fusquinha e os caras me vêm com essa é um nível de desonestidade ímpar e claro, se isso não é imbecilidade do sujeito é tratar o público do UOL como imbecil e talvez muitos sejam então talvez isso colhe agora, é como disse o Flávio Gordon o truque vem dando certo de alguma forma o truque comunista porque o anti-anticomunismo é o avatar contemporâneo do comunismo o que isso quer dizer? muita gente no Brasil ainda não entende isso escreve Gordon desde a queda do Muro de Berlim e do colapso ou implosão controlada da União Soviética a forma mais eficiente de comunismo não é a defesa da doutrina marxista ortodoxa ou a propaganda aberta do comunismo não, a forma mais eficiente de comunismo passou a ser o anti-anticomunismo desde os anos 90, as figuras mais destacadas e perigosas do movimento comunista passaram a ser pessoas que jamais se disseram comunistas e nunca defenderam a agenda comunista nos termos e no jargão político tradicional a missão a qual se dedicaram com afinco e habilidade foi uma só ridicularizar, criminalizar e sempre que possível proibir o anti-comunismo isso é muito claro até hoje em particular no Brasil onde ministros do Supremo dizem são os idiotas que não sabem nem o que é comunismo dá ibope falar de comunismo não existe comunismo ministro Alexandre de Moraes então esse é o truque você fala em comunismo eles dão aquele risinho de puta risinho de deboche de quem não tem argumento ou de quem sabe que está desinformando e por falar nisso meus amigos essa semana foi de osso duro de ruer foi dureza o presidente do STM Superior Tribunal Militar acendendo velas para o Lula e indo exatamente nessa linha de desinformação da KGB para mim não existe o comunismo no Brasil não existe nós vivemos outros tempos vivemos o mundo mudou o mundo não há mais a divisão o muro de Berlim já caiu há muito tempo e não existe no Brasil essa ideia de que existe o comunismo o comunismo não acabou e outra coisa o presidente Lula é um sindicalista eu não vejo o presidente Lula jamais o vi como um comunista porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista isso não existe ser de esquerda é realmente ela quer um Brasil melhor quer um Brasil mais solidário um Brasil mais próximo um Brasil que pense no mais pobre é tudo isso que a esquerda pensa então ser de esquerda não é ser comunismo e o comunismo para mim não existe no nosso país e o senhor conta para a gente para encerrar é de esquerda ou de direita? nós militares não somos nem de esquerda nem de direita e nem temos partido nós queremos o melhor para o Brasil a tirania da visão o monopólio da virtude ser de esquerda é querer o bem do país com representantes das forças armadas como essa figura aí também não precisamos nem dos comunistas nem de inimigos né? agora eu já disse o que eu tinha que dizer sobre essa gente na minha coluna da Gazeta do Povo essa semana chamada Burocratas Fardados um amigo meu da Marinha me recomendou um livro de um historiador sobre a derrota francesa para o nazismo e uma das teses ali que ele levanta é exatamente essa de que os franceses eram basicamente burocratas, os militares eram administradores e pouca gente dá a devida importância a esse aspecto os militares brasileiros querem carguinho querem privilégio claro não estou falando estou generalizando né? então eu estou sendo injusto com muita gente estou falando talvez da alta cúpula desses que tem mais privilégios esse sujeito quer estar bem ele quer o conforto dele provavelmente fazer um churrasquinho no final de semana uma carninha com os amigos com a pança e falar uma besteirinha ou outra de futebol é isso que eles querem né? vida que segue vamos elogiar aqui vamos ficar bem com o Lula e enquanto isso tem gente que não cometeu crime algum pegando 14, 15, 17 anos de prisão por conta do 8 de janeiro que vamos falar já já antes se os militares não são a salvação do Brasil e isso já ficou muito claro né? se não ficou deveria ter ficado só tem uma saída né? talvez o aeroporto pelo menos a remessa de câmbio porque insegurança jurídica assusta investidores dificulta a entrada de empresas aéreas no Brasil marco regulatório de aviação sofre tentativas de interferência o governo está falando talvez da fusão de várias empresas é a visão estatizante do PT para todos os setores da economia agora está Simone Tebbitt defendendo a ingerência do Lula na Vale quer dizer Simone Tebbitt se prestando o único papel que lhe cabe mesmo ser uma mulher tão empoderada mas tão empoderada que é apenas o capacho do Lula interferência do governo em estatais e empresas tem afastado investidores estrangeiros até o globo apavorado fluxo de investimentos do exterior na B3 acumula déficit de 21,2 bilhões nesse ano parabéns aos envolvidos a todos os tucanos que fizeram o L para salvar a democracia até a musa da privatização escolheu o Lula e o PT porque o Paulo Guedes não serve juros surpresa com os Estados Unidos e intervenções o que explica a saída de dinheiro estrangeiro da Bolsa outra reportagem do G1 da mesma Globo Brasil assume o posto de pior mercado de ações do mundo afirma J.P. Morgan parabéns aos envolvidos claro com ministro desses como Luiz Marinho com essa cara lombrosiana de alguém digamos assim não muito inteligente o que esperar né não estou criticando o Banco Central apenas dizendo que precisa estudar mais os fundamentos da economia Luiz Marinho formado em direito pela União Bandeirante de Educação Sindicalista de uma vida inteira querendo dar aula para o cara que se formou com mestrado na UCLA atuou no mercado financeiro vários anos com sucesso foi o banqueiro central eleito duas vezes o melhor do mundo ele vai ter uma lição de como combater a inflação de forma inteligente porque a forma que ele faz é a burra subindo os juros a inteligente é deixando os juros baixos estimulando a oferta porque aí vai ter mais emprego aí vai ter mais demanda e aí a oferta vai vir e cria-se o moto perpétuo de crescimento e a gente só fica perplexo porque Venezuela Zimbábue e Argentina não estão ricos porque seguiram mais ou menos a receita do brilhante Luiz Marinho o mesmo que quer expulsar o Uber e se for o caso os correios que assumem o papel vai dar muito certo claro o Brasil eu estou sendo alarmista ao falar para você sacar o seu dinheiro hoje Lula atuará como controlador da Petrobras diz Haddad com a maior tranquilidade é é um sheik árabe no comando da economia brasileira e vai dar tudo certo até a turma do PT está rachando lá Requião critica promessas de campanha não cumpridas e já oficializa a saída do PT só vai sobrar o que? a Globo? o Armínio Fraga ainda não rompeu mas fica dando os sinais estou preocupado estou com medo os tucanos começando a se afastar porque o mau cheiro de nacional desenvolvimentismo vem à tona com muita muita intensidade porque esse governo do PT é o pior de todos e olha que a concorrência é acirrada porque tivemos Dilma pegando a tocha deixada por Lula com o mesmo ministro Guido Mantega esse que Lula quer emplacar na Vale ou na Braskem e conseguiram destruir tudo e a insegurança jurídica claro porque a justiça brasileira tem lado e é o lado dos que tomaram o Brasil de assalto para assaltar os cofres públicos justiça federal manda receita suspender seis processos contra o Lulinha aquele que é o Ronaldinho do Lula que limpava esterco e ganhou milhões vendendo uma empresa de games para Telemar que depois tinha todo o interesse em poder fazer uma fusão com a Brasil Telecom mas esbarrava na lei geral de telecomunicações que o Lula mudou se isso tudo te assusta porque o amor venceu e o Brasil está de volta parabéns senão que você não é um idiota alienado o que eu vou dizer bom pessoal é isso aí meu povo se você chegou até aqui ainda não deixou aquele like que ajuda bastante no enganjamento aqui do canal dá essa força aí pra gente não esqueça de deixar também a sua opinião sua opinião é muito importante e também dá enganjamento aqui na plataforma semaninha aí né bem esquisita muita coisa aconteceu visita do presidente Macron ao Brasil parecendo melhores amigos ele e o Luiz Inácio da Silva né presidente do Brasil e o lado oculto do Brasil que ninguém mostrou né pessoas que ainda estão presas é perseguidos políticos enquanto eles falam que aquela jornalista mesmo lá falou que no Brasil o Bolsonaro não é um perseguido político né eu achei estranho ela fala não ele tem ele tava fora do Brasil ele foi a embaixada ele tava fora do Brasil porque ele foi a embaixada então ele só podia ter ido lá se ele fosse um perseguido político é o que em mundo paralelo é esse que vocês vivem que a gente não consegue entender nada do que esse pessoal fala ou ah entendi é narrativa pra pegar o pessoal do L é narrativa vai colar pro pessoal do L porque esse pessoal eles não conseguem raciocinar né eles ficam ao invés deles falar não peraí deixa eu questionar isso aqui deixa eu dar um um Google Google melhor ferramenta de busca pra você descobrir é tem algumas tem né mas é a melhor ferramenta aí você vai juntar uma notícia com a outra uma notícia com a outra e vai chegar a uma conclusão que realmente ele é um perseguido que realmente não há motivo pra querer colocar ele na cadeia porque ele não foi culpado e nem julgado em três instâncias não foi culpado por corrupção né não tem corrupção não tem como eles prender ele por corrupção lavagem de dinheiro lava jato aí que todo mundo já tá esquecendo né é lava jato existiu gente existiu tanto que existiu que a gente via naquele canal lá um cano todo sujo assim ó a boca virada essa propaganda aí desse nunca esqueci já começava o jornal já vinha aqui atrás aqui ó ele cano com os dinheirinhos caindo assim lavagem de dinheiro mil graus na Petrobras é as malas de dinheiro muitas malas né um apartamento cheio de dinheiro vários bandidos aí né na delação premiada devolveram uma boa parte da grana não recuperou tudo mas devolveu uma boa parte da grana que foi urtada aí do país e aí os caras querem anular isso fazer de conta que não aconteceu e colocar inocentes na cadeia isso isso aí é algo é sinistro é algo que é difícil de acreditar mas acontece no Brasil né igual eu tava vendo ontem o esqueci o nome do jornalista ele falando se ele contar ele contando pras pessoas lá em Portugal ele tá fora do Brasil as pessoas não acreditam falam não mas espera aí isso aí você tá de brincadeira comigo não é possível que isso aí é verdade que você tá me contando o Brasil chegou a esse nível o Brasil chegou ao nível de pessoas que não moram aqui duvidar das coisas que estão acontecendo a mais assim que a gente fica não é a mais mas ao mesmo tempo que ela é absurda é a importunação de baleia gente essa aí importunação de baleia essa aí é pra falar é sério isso importunação de baleia querer julgar levar o caso a julgamento por suposta importunação de baleia o cara tava andando de jet ski viu uma baleia aí ele tava importunando a baleia importunar a baleia o que é sei lá sei lá fazer alguma coisa com ela não fez nada só ficou olhando então é uma perseguição muito muito fora do comum que tá acontecendo tá todo mundo fechando o olho para o desastre às vezes essa perseguição é só um desvio de foco também né perseguir e desviar o foco enquanto eles ficam focados nisso aqui a gente tá mexendo o doce ali do outro lado pode ser que seja isso também né pessoal tchau 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 tchau